Você está namorando com Dante? Não. Não ainda. Ainda? Você está se ouvindo? Gabi, eu sei que você não gosta dele, mas... Eu odeio ele. Você sabe disso e você sabe o motivo. Como você tem coragem de ficar com ele? Porque ele não é o pai dele. Tem certeza? Foi ele que me pediu de ligar para a polícia quando o pai dele estava batendo na minha mãe. Mas ele falou a verdade, não falou? Então... Foi o Dante que estava do meu lado quando meu pai estava me batendo. Seu... seu pai te bateu? O pai voltou a beber. E... E... Ele ouviu tudo e chamou a polícia. Tá, e seu pai está preso. Minha mãe, ela não queria prestar queixa na hora. Ela fingiu que nada estava acontecendo. Só que como foi comigo... Não tinha muito o que ela estava fazendo. Nossa... Você está entendendo o que eu estou dizendo? O Dante sempre esteve do meu lado. Ele sempre me protegeu. Sempre. Quando a minha mãe falou na minha cara... Que preferia... Que tivesse perdido a mim. Do que meu pai. Era ele que estava do meu lado. Ela disse isso? Tudo o que minha mãe dizia... Quando eu via o pai do Dante batendo nela... Era... Tira minha filha daqui, por favor. Não deixa ela ver isso. Mas ela... Nunca falava pra ele parar. Ele foi um covarde. Ele quebrou o nariz da minha mãe. Eu sinto muito. Tudo o que eu fiz foi correr pra chamar a polícia e tentar salvar a vida da minha mãe. Mas o Dante... Ele me segurou. Ele não deixou. O pai dele está solto hoje por causa disso. Como que gosta de um cara assim? Como que não gosta de um cara assim? Me diz. Tá bem. Eu juro que eu tentei. Eu tentei mesmo. Só que... O que ele fez por mim... Totalmente diferente do que ele fez por você. Hum... E isso anula o caráter dele? Não anula. Mas... Ele pode ter mudado. Pensa assim. Claro. Claro. Ele é tão bonzinho, né? É. Eu vi, por favor. Ó... Toma cuidado, tá? Ou você acha que essa mudança repentina dele é normal? De um dia pro outro. Tchau. 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 Obrigado.